Com muita fé vamos iniciar essa caminhada, entregando a Jesus pelas mãos de Maria, entrega tudo o que vai no nosso coração, entrega a tua vida, os teus sonhos, a tua família, os teus problemas, as tuas doenças, as tuas tristezas e as tuas alegrias, entrega tudo a Jesus pelas mãos de Maria, visita Maria o nosso coração, visita a nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já vamos nos consagrando a Maria, repetindo essa consagração à Virgem Santíssima. Repete comigo. Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha. Eu te entrego e consagro com toda a submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, meus bens interiores e exteriores. E também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras, passadas, presentes e futuras. Concedo-me inteiro e pleno direito de expor de mim, de tudo o que me pertence, sem exceção segundo a tua boa vontade, sem exceção segundo a tua boa vontade, para a maior glória de Deus, amém. Para a maior glória de Deus, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a Maria agora, a porta do céu, que ela vá à frente. À frente por todos os hospitais, os asilos, os doentes, os médicos e enfermeiras. Respondendo sempre depois de cada colocação, vai à frente. Maria, porta do céu, 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 vai à frente. São Rafael com Tobias, São Gabriel com Maria e São Miguel com toda a hierarquia, abri para nós todas as vias. E nessas dez colocações pedimos que Maria vá à frente, que ela visite cada jovem, os que estão longe do caminho do seu Filho de Jesus, os que estão nas drogas, os que estão no alto. Nossa Senhora interceda por nós. Maria, porta do céu, vai à frente. 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 Maria, porta do céu Vai à frente 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 Vai à frente A Elbantomia, São Gabriel Com Maria e São Miguel Com toda a hierarquia Abrir para nós todas as vias Mãe Maria Visita os jovens estudantes Os que se preparam para consul E concursos Para entrar em faculdades Doce Maria Proteja com teu nome de mãe Todos os nossos jovens Maria, porta do céu Vai à frente 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 Maria, porta do céu Tobias, São Gabriel, São Maria, São Miguel, com toda a hierarquia, abri para nós todas as vidas. Vizinho, tamanho, os idosos, os abandonados pelos seus familiares, mas ainda as crianças, os pais desempregados. Vá à frente, mãe. Vá à frente de todos esses. Maria, porta do céu, vá à frente. Vá à frente, porta do céu, vá à frente. São Rafael, com Tobias, São Gabriel, com Maria e São Miguel, com toda a hierarquia, abri para nós todas as vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os nossos, meu irmão. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Venha caminhar no meu corpo, nossa mãe sempre será. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Venha caminhar no meu corpo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Venha caminhar no teu corpo, nossa mãe sempre será. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Venha caminhar no teu corpo, nossa mãe sempre será. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vista Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vista Maria, que veja de graça, o Senhor é convosco. Eu consagro a ti a minha vida, o meu coração, a minha família, os meus bens materiais e espirituais. Consagro o meu passado e o meu presente, consagro o meu passado e o meu presente, o meu Jesus Cristo, a graça é a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Deus me ofereça e reirá-me de toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos e a vontade. Tudo o que sou, desejo e a voz, pertença, do bom para a minha mãe, guardai-me, defender-me, levando-me, sai com piedade, mostra-me. Força-me Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E sendo a tua manto, Mãe, aparecida sobre todos nós aqui presentes, interceda a Maria para que a vontade de Deus se realize em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, 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 Maria é nossa mãe, Maria é nossa mãe, nós te recebemos Maria, nós te amamos Maria, nosso coração é teu, nosso coração é teu, e vamos cantar o número 15 da folha, quem é esta que avança como a aurora? Maria, nós te recebemos, somos teus filhos, e é uma honra muito grande que esse santuário te pertence, ó virgem do caro, ó virgem das graças, quem é esta que avança como a aurora? Em nível como exército, em nível como exército, em hora de batalha, Vem, mãe, brilhante, brilhante como o sol, em torno a luta, Mostrando o caminho, mostrando o caminho, mostrando o caminho, aos filhos semelhança, Mulheres! Mãe, amando, meu Senhor, os homens, meu Espírito em solta, Meu Espírito em solta, meu Deus, meu Salvador, em Deus, meu Deus, meu Deus, Nós te amamos Maria, nós te recebemos, nós te recebemos, Nosso coração é teu, nosso coração é teu, Viva Nossa Senhora Aparecida, viva Nossa Senhora Aparecida, Viva a patroeira do Brasil, viva a patroeira do Brasil, Viva! Mãe, amando, meu Senhor, os homens, meu Deus, 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 meus filhos semelhança, Nov camelê,��ém. Mãe, amando, minha irmã, amando, amando, marcado, amando, responde, Mulheres! iv filtering Perché, no dia tempo, shaking, Palmas para Maria Palmas, palmas para a mãe Receba Maria, receba ela no teu coração Viva a nossa senhora parecida! Viva! Viva a nossa patroena! Viva! Viva a nossa mãe! Viva! Palmas de palmas! Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Viva a nossa mãe! Viva a nossa mãe! Viva a nossa mãe! Viva a nossa mãe! A minha mãe! Viva a nossa mãe! Viva a nossa mãe! Nossa Senhora Aparecida, vai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Whyida, Nossa Senhora Aparecida, Vai-nos a nossa Universidade do Brasil, que você vê, valeu, 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 valeu.